A gente, bom, vocês, eu dei pra vocês a referência desse Human Synthesis Network e o desafio seria como vocês reproduziriam integralmente ou parcialmente o que eles fizeram aqui. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Bom, vamos dar uma repassada nesse artigo, né? Então, basicamente, eu já mencionei esse artigo algumas vezes, né? Eles pegaram dados, não sei se vocês lembram de onde, qual é a fonte de dados deles, vocês lembram qual é a fonte de dados deles? É, foram artigos do PubMed. Eles encontraram co-referências, eles pegaram artigos e olharam, o PubMed, ele tem aquela classificação usando o MESH. Vocês lembram o que é o MESH? É o Medical Subject Readings, né? Eu tinha falado isso numa aula, né? Que é um dicionário onde você classifica as doenças, você classifica os sintomas e tal. E eles, então, foram lá e pegaram e viram, por exemplo, olha, tem um artigo que menciona uma doença e que aparece um sintoma também, né? Então, eles fizeram conexões, né? Entre sintomas e doenças e construíram um grafo bipartido. Aí, depois, eles fizeram uma transformação desse grafo bipartido nesse grafo que relaciona as doenças a partir dos sintomas em comum. E eles também... Oi? Ah, eu tô mostrando e lá tá congelado. Obrigado por me avisar. Mas vocês estavam vendo aí no de vocês, né? Eu espero, né? Então, eles tinham as doenças e aí eles conectaram essas doenças com sintomas e eles mapearam isso num grafo em que as doenças são conectadas a doenças e o sintoma é a aresta, né? Quando duas doenças têm um sintoma em comum, você cria uma aresta aqui. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo lembra disso? Aí, tinha um caminho também que eles usaram a similaridade genes em comum e interação entre proteínas pra fazer isso. Tá certo? Bom. Daí, eles fizeram um negócio aqui que é um backbone, tá? Backbone eu não mostrei pra vocês, tá? É o tipo de operação na rede que eles vão tentar... Porque quando você tem uma rede... O que vocês vão perceber, né? Se vocês trouxeram essa rede pra memória... É que essa rede vai ter uma quantidade bem grande de nozes e arestas. Tá certo? E aí, é difícil de lidar com esse tipo de rede. Então, esse é um problema que eu trouxe pro laboratório, porque é um problema que você sempre encontra quando você lida com redes complexas. Toda vez você vai ter uma baita rede... E ele usou uma estratégia, que é essa do backbone, que ele vai tentar encontrar quais são os nós e as conexões mais relevantes. Né? E vai jogar o resto fora. Então, ele vai fazer uma projeção aqui do que ele achou mais relevante. E aí, depois, ele fez o seguinte... O Mesh, né? Ele é um código que ele é hierárquico. O Mesh, ele é hierárquico. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de como o Mesh, ele é hierárquico. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse notebook aqui. Então, eu tenho um notebook aqui. Ele tá compilando, então, talvez vocês ainda não consigam ver o de vocês. Até terminar de compilar, ele ainda tá compilando. Mas eu vou mostrar um notebook aqui, em que eu deixei disponível aqui um arquivo do Mesh. Que você baixa no site do Mesh. Só que eu já montei ele bonitinho. Porque eu sou um cara legal, né? Então, eu já deixei ele bonitinho pra vocês. Pera aí. É... O que aconteceu aqui? Tá. Então, o que vocês vão ver aqui, é que eu carreguei uma tabela do Mesh. Então, o Mesh é um código que tem lá, por exemplo, um termo, né? E ele tem uma estrutura hierárquica. Quer dizer o seguinte... Por exemplo, esse código aqui, ele tem A01, 378, 610, 100. Ele tá subordinado a esse outro código aqui, que é subordinado a esse, que é subordinado a esse, que é subordinado a Body Regions. Tá certo? Então, ele tem uma hierarquia de termos dentro do Mesh. Tudo bem? Se vocês olharem esse artigo aqui, vocês vão ver que ele é colorio. Né? Então, você vai ver lá no artigo. Onde é que tá o artigo? Aqui. Vocês estão vendo que ele colocou aqui, ó... Metabolic Diseases, né? De azul. Tá vendo? E ele fala aqui... Que ele usou o Mesh... A categorização do Mesh... Pra colorir as regiões. Ele fala Broad Diseases e Category, mas no texto ele explica que ele usa as categorias do Mesh. Então, a gente pode imaginar essas categorias maiores, né? Por exemplo, Metabolic Diseases... A gente pode dar uma procurada aqui, né? A gente pode usar o famoso SQL aqui e escrever Where Term Igual Metabolic Diseases... Se não tiver exatamente assim, ele não vai achar, tá? Mas... Achou. Tá vendo? Ele achou... E o código Mesh... Ele tá no segundo nível. C18452. Então, ele cortou... É porque quando só tem um registro, ele bota na vertical, tá, gente? Mas isso aqui é um registro só. Metabolic Diseases do Mesh, tá vendo? Então... Ele, na verdade, fez um corte no segundo nível do Mesh e coloriu aqui o gravo. Não é bonito isso? Você não fica emocionado, né? Eu acho que ele fez o corte no segundo nível porque, na verdade, eu diria pra vocês que o primeiro nível, provavelmente, desse aqui, é de disíases. Como ele só tá classificando de zíases, né? Eu já achei até uma falha no negócio que eu fiz aqui, mas depois eu... Então, eu posso, por exemplo, não sei se vocês perceberam, o que eu fiz aqui nessa tabela, é que eu já organizei ela bonitinha, porque eu sou um cara legal, pra ficar fácil de processar assim, ó. Ela já tem umas colunas que cortam cada nível, ó. Peraí, deixa eu ver como é que eu ando aqui pra direita. Então, ela tem, ó, cada nível tá numa coluna, tá vendo? Não tá tranquilo? Então, por exemplo, é... Você conseguiria, né, saber todo mundo que pertence à categoria A01 aqui, né, em SQL facilmente. Mas se eu quiser, por exemplo, ver a categoria... Vocês lembram qual era o código lá do metabólico de zíase, não? 18. Era A18? Ah, era C18. Era C18. O R... Não, eu vou botar 3, porque se eu pegar L1, eu vou pegar todo mundo, né? Igual a C18. Então, vocês vão conseguir ver aqui... O que que ele não gostou? O R3 igual... Ah, é que essa aspa aqui não ficou certa. Opa. Pronto. Ó, Nutritional and Metabolic Diseases. Tá certo? Talvez... Deixa eu ver o 17, o que que é? Skin and Connectivity... Talvez toda a galera do C... Seja... Sejam diseases, tá? Eu posso colocar assim, ó... Like... C... Percentual... É, o problema é que ele vai pegar todo mundo que tem ponto também. É, não vai funcionar isso aqui não. Eu posso botar... Where... Hã? Eu posso colocar o L1... Like... C... Percentual... C... Percentual é tudo que começa com C. And... L2... É... Eu não sei se ele tá como nulo ou não. Eu acho que ele tá como vazio, talvez. Mas deixa eu ver. Eu acho que ele não tá como nulo. Ou tá? Tá como nulo, né? É, tá vendo? A galera do C... A turma do C aqui... É tudo de doença. Tá vendo? É tudo doença. É por isso que ele pegou a turma do C. Sucesso. É tudo que pegou a turma do C. Legal. Né? Bacana. E aí? Bom... Agora... Tudo bem. A gente já deu uma repassada aqui, né? A minha pergunta é o seguinte. Vocês descobriram se eu quisesse reproduzir esse cara aqui. Ficaram que brincar como ele brincou aqui. Vocês acharam como fazer isso? Alguém achou? Não. Ficaram batendo papo, né? Não. Ficaram lá embaixo. Ah, boa. Lá embaixo. E agora vocês têm que começar a se acostumar. Que alguns artigos já estão fazendo isso. Tá certo? Depois... É que o cara aqui tem que ser que nem aqueles filmes que tem aquela... 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 Finalzinho depois do letreiro, né? Você tem que ficar assistindo o letreiro. Aí você passa todo o letreiro. Aí passa alto. Não sei o que. Quando você estava desistindo. Tem supplementary information. Então... Isso é uma tendência moderna. Inclusive tem repositórios como o Figshare. Que eles são especializados em você compartilhar dados suplementares de pesquisas. Tá certo? E esses dados eles servem pra você reproduzir. Então... Que tabela vocês acham que vocês poderiam jogar dentro do... Dentro do... Cidoscape pra... Pra... Começar a brincar com isso aqui. Qual das tabelas? Você acha que é o 3? Ó... Basta você dar uma olhada. Abre e dá uma olhada. Vamos ver o 3 aqui. É o 3. É o 3. Tá ligando sintoma com doença. Ainda é aquele grafo bipartido. Você ainda ia ter que ter o trabalho de fazer o mapeamento. Tá certo? O 4. Vamos ver o 4. Tem doença... Doença... É... E a similaridade do sintoma. Parece que é esse aí, né? Parece bom? Tentar... Bora tentar botar isso dentro do Cidoscape. Então vai lá. É só felicidade agora. Vamos lá. Download. Cadê eu dar um... Ah... Save link é esse. Eu vou botar aqui no... Bom... Como olhar esse arquivo e ver... Onde é que você está se metendo? Tá? Cadê ele? Pera aí. Primeiro... Ele baixou aqui? Baixou aqui. Ele é 41... Ou nome chato, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma subpasta aqui... Porque está muito zoado isso aqui, né? Pronto. Então vamos lá. Esse é o arquivo... Se você abrir ele... Geralmente esses arquivos... Eles são arquivos tabulares... Ou eles são como a Separated Value... Ou tem alguns que fazem Tab Separated Value... Esse cara fez com Tab... Porque no nome das doenças tem vírgula... Tá certo? Então... Se você entrar no Cidoscape agora... Como é que vocês trazem essa rede pra dentro? Vamos lá. Vamos ver se vocês são bons mesmo. A primeira coisa... Bom... Vamos lá. Vamos ver se o Cidoscape lê ela direto. Vocês conseguem trazer pra dentro? Como é que vocês sairiam pra trazer pra dentro o Cidoscape? Hã? Network from file... Vou botar o Table from file. Alguém conseguiu trazer? Trouxeram? Ó... Ó... Isso! Ah... Você trocou? Aqui ó... Se vocês derem Network from file... Vamos pegar lá aquele lá, hein? É que eu já fiz um tratamento aqui no meu... Mas eu quero ver vocês sofrendo. Será que vai ter duas colunas com o nome da doença? É... Tem duas colunas com o nome da doença. Aí você vai abrir aqui, né? Você vai tentar fazer isso aqui, não é isso? Aí... É... Em Advanced Options... Se ele não tiver reconhecido o Tab... No meu aqui ele já reconheceu o Tab automático, né? Então... Mas ele jogou em uma coluna só as doenças. Ah, não. Não é que ele jogou em uma coluna só. É porque os nomes das doenças tem vírgula mesmo. Não são duas doenças? Não. É... São três colunas. É... A primeira, a segunda e a terceira. Só que agora você tem que dizer pra ele... Que essa primeira coluna aqui é o Source. Então essa bolinha verde aqui, ó... Você tem que dizer... Você clica em cima da coluna... E aí o Source é a bolinha verde. Você tem que dizer... Esse cara é o meu Source. Certo. Eu cliquei em cima da doença... Em cima do termo... Aí apareceu a bolinha verde. Você deu o Import Network ou você deu o Import... Não, o Import Network. Não é o Import Table. É o Import Network. O Target é esse alvo. Certo. E esse Symptom Similarity Score... Não tem nada pra falar sobre ele. Acho que não. É um atributo da aresta. Certo. É só isso. Não tem mais nada pra falar dele, não. Mas quando ele está no verde... Significa que você tem alguma coluna que já... Já dá alguma pergunta quando você vai ver a conexão, é isso? Significa que ele vai deduzir... Ele vai fazer o seguinte aqui, ó... Ó, ele tá reclamando do 12 nas colunas. Você pode renomear aqui, tá? Você pode escrever Source, se quiser. Target... E usa o Wait... Que ele gosta de Wait aqui pra esse terceiro. Quando você importa o Network, ele faz o seguinte... Nessa tabela, teoricamente, você só tem as arestas. Teoricamente. E você tem o Source, certo? Certo? Você não tem os nossos. Se você fosse importar a tabela, por causa dela separada, você primeiro tinha que importar o Nos, para ele saber quais são os Nos. A gente vai fazer isso também. Aí depois você vai importar as arestas. Certo? E quando você diz que é Network, ele deduz que ele vai pegar o que você tá colocando nos Nos e já considerar como... Se você tem uma resta, as duas pontas ele vai criar como um No. E se você usar o mesmo identificador de novo, ele vai considerar o mesmo No. Entendeu? Já o Table é quando você quer importar coisas específicas separadas. Não, você precisa botar a bolinha alaranjada no Target. A bolinha é um alvo. É um alvo alaranjado no Target. E daí, ele também é bom se renomear as colunas. Porque ele vai dizer que as colunas tem o mesmo nome e não gostam. Aí eu chamei o Source, Target e o Link. Ok. Aí ele criou isso aí, né? Você imprime, bota no museu e tá tudo certo. Né? Bom, tá tudo certo. Não tem nada de errado. É porque ele tem um esquema que é o seguinte. Ele só mostra os labels se você aproximar o suficiente. Pra não ficar aquela maçaroca de label que você não consegue ler. Tá vendo? Então, se você aproximar o suficiente, vai aparecer o label do negócio. Tá? Se você afastar, o label não aparece. Tudo bem? Bom. É... Legal. Foi muito legal fazer isso com vocês, gente. Eu tô emocionado. Mas o que vocês vão fazer agora? Ô, professor, como é que você pode fazer isso com esse negócio? No meu negócio eu tô usando o rolamento do mal. É que o teu não tem rolamento. Você tá usando o pad, né? Você abre o dedo assim? Então, é... Legal. Aí você foi lá e você viu o nome do camaradinha. Tudo legal. E agora? O que é que vocês fariam? Que operação vocês gostariam de fazer aqui? Aqui estão as doenças. Elas estão interligadas pelos sintomas. Certo? Você quer colocar o peso pra ver a força da aresta? Deixa eu ver se o peso saiu certo aqui, hein? Saiu certo. Legal. O peso saiu certo. Como é que eu colocaria o peso pra dar a força da aresta? Eu venho pro estilo, não é isso? Aresta. E aí? Aí eu vou achar a espessura da aresta, não é isso? Que é esse width. Aí eu vou dizer pra ela agora que eu quero usar um atributo pra ela, né? Aí eu vou escolher o quê? Weight. Tá? Continuous mapping. Pronto. Aí ele vai mostrar a espessura da aresta de acordo com a força. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte. Oi. Meu nome não encontrou o peso. Peso. Ele não encontrou? Não, é porque eu renomeei a coluna pra peso. Deve ser o... Eu também. A tua não aparece a coluna peso? Mas você tá no add ou você tá no node? O peso tinha que colocar uma bolinha ou não? Não. Mas você tá no add aqui embaixo ou você tá no node? Ah, calma. Vai perguntando. Ah, eu tô no node. É, quem tá no node. Não é no node. Eu tô mexendo nas propriedades do add. Ah. Ah. Tá, tá bom. Aqui no node. Apareceu aí? Legal. Aqui não dá pra ver tanta diferença porque ele não deu tanta variação aqui. Se você quiser, você mexe nesse cara aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. E aí ele varia mais aqui pra você ver a coisa mais intensa. Tá vendo? Eu mexo nesse gráfico aqui, ele varia mais, tá vendo? Aí você vai ver as diferenças com uma intensidade maior de força, tá? Tá. Eu falei que no artigo ele faz o backbone, tá certo? E na verdade é um algoritmo de backbone que um cara propôs lá. Eu não encontrei plugin desse backbone para o, para o, o Cito Escape, tá certo? Então, é, eu encontrei um outro algoritmo de backbone, um plugin de backbone, só que eu deixei umas três horas rodando e ele não terminou de calcular o backbone e eu desisti de usar na sala de aula. Aí, o que que a gente poderia tentar fazer que fosse mais ou menos equivalente? Vamos lá. A gente não vai, a gente não vai conseguir fazer o backbone aqui, tá? Mas eu queria tentar ver se a gente poderia fazer alguma análise dessa rede que trouxesse alguma mensagem semelhante ao que ele está fazendo aqui. Então, vamos lá. O que ele está tentando mostrar aqui é que quando ele calculou o backbone, ele encontrou algumas, o que que você acha que são isso aqui? Ah, são, é como se fossem umas comunidades, né? Uns clusterzinhos aqui, né? E aí, ele, ele conseguiu associar a essas comunidades, ele viu que predominantemente em cada comunidade dessa aqui, tinha algum código, estava associado a alguma categoria de doença doença do MESH, tá certo? Então, o que que isso está me dizendo, né? Do ponto de vista de estudo? O que está me dizendo é que quando eu analiso doenças da mesma categoria, né? Lá do MESH, né? Elas têm uma tendência, têm uma forte correlação em termos de sintomas, sintomas, em termos de genes que estão relacionados aos sintomas e interação de proteínas, né? E aí, tem toda uma análise nesse artigo, que vale a pena ler, que ele faz em torno disso aí. A gente não vai ter agora como fazer o backbone. O que que vocês sugeririam que a gente podia fazer nessa rede? Vamos tentar fazer uma análise para ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante agora. O que que vocês fariam? Boa! Só que você já estragou, eu ia deixar eles fazerem uma outra coisa aí, antes disso. Ninguém pensou em detectar a comunidade? Mas, vocês imaginam o seguinte, há uma pergunta que eu faço, vocês não acham que comunidades, se a gente achasse comunidades aí, será que a gente ia achar alguma correlação das comunidades com as classificações do, com as classificações do artigo? O que que vocês acham? Então, vamos tentar fazer isso. O que que vocês fariam para achar uma comunidade aí? Hã? Hã? O que que vocês fariam para achar uma comunidade aqui? Vocês entram nesse app, SciFinder, né? Por exemplo, Add Betweenness, certo? Só que antes de vocês clicarem aí, se vocês clicaram já era, vocês estão perdidos, hein? Antes de vocês clicarem aí, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que faz parte do lab aí, tá? Quantos nós e quantas arestas tem nesse negócio? Então, é... Eu não sei se ele mostra essa estatística fácil aqui, tá? 133 mil arestas, onde é que vocês acharam isso? Ah, aqui, ele mostra 1.596 nós, 133.106 arestas. Gente, se você rodar o algoritmo de detecção de comunidade aí, esquece. Não vai terminar hoje. Certo? Não vai terminar hoje. Hã? Não é só isso não, cara. Isso aí é uma das questões, hein, Java? Apesar do que os dois que eu conheço são em Java. O GEF também é em Java. Então, Java... Não, é verdade. Se a gente vai fazer um negócio para valer, a gente não vai fazer num CitoScape nem num GEF. Isso aqui é só para prototipar, tá certo? Mas a gente quer prototipar. E aí? Aí você desiste? A Paula já deu a dica, na verdade. Faz o que, André? Para a gente ter um contoimento desse negócio? E faz? Não, quando é para falar... Se você for sair do... Se você for sair do CitoScape, tá certo? Na verdade, a linguagem não importa tanto. Porque toda essa galera, seja Java, seja Python, eles otimizam as funções de núcleo usando C. Então, pode ser Python, pode ser Java, não tem problema. No final, o que eles fazem sempre é. Em C, C puro, eu acho que ninguém faz hoje em dia. Porque o C é muito chato, né? Apesar de ele ser eficiente. Então, o que todo mundo faz é... Usa uma linguagem de mais alto nível, como o Python, por cima, e otimiza as funções núcleo em C. Basicamente, o que o Python faz. Por exemplo, o Java também consegue fazer isso. Mas tem biblioteca do Python que faz isso? Tem. O NetworkX é uma que é muito usada. O desafio, aí, quando você trata de redes, é o seguinte. Primeiro, é se você tem memória para botar tudo. Às vezes você não tem memória para botar tudo, certo? Ou para processar tudo, certo? Então, aí, você às vezes tem que usar uma NetworkX, ele vai fazer um jogo com disco, vai ter que fazer um trabalho aí. Mas esses caras, eles têm várias otimizações do tipo. Paralelização de tarefa, várias outras coisas que vão ser necessárias para redes. Especialmente em redes, você conseguir, quanto mais você conseguir paralelizar, melhor. Porque, teoricamente, uma rede é quase como se fosse o máximo da paralelização. Tanto que tem uma galera que pesquisa até aqueles chips específicos para processamento em rede, que eles gostariam no futuro, né? Porque a arquitetura de computadores moderna, ela não é boa para processar redes, tá certo? Porque ela é linear, e quando você paraleliza, você paraleliza de forma limitada, né? E o ideal na rede é que você pudesse ir gerando novos branches indefinidamente. Então, tem gente que acha que você vai ter que ter uma arquitetura de computadores diferente, né? Por exemplo, o nosso cérebro é uma arquitetura apropriada para processar redes, né? Ela é absolutamente distribuída, com pequenos, minúsculos processadores que são nossos neurônios, e é tudo absolutamente paralelizado. Então, tem gente que está pesquisando mudar a própria arquitetura do computador assim. Porque, assim, ah, mas tem redes neurais. Tem, só que as redes neurais, que são como o nosso cérebro, são processadas em uma arquitetura que não é uma rede. Certo? Então, se o chip fosse uma rede, já seria muito mais eficiente. Mas, voltando aqui, como é que vocês acham que a gente poderia? A Paula já deu a dica, né? A gente podia... é uma das coisas que se faz bastante, né? É você tentar, primeiro, quando você está prototipando, só tirar a galera que você acha que é mais relevante, né? E deixar os outros. O backbone, que o cara fez no artigo, é uma das coisas que dá para fazer. Ele faz exatamente isso. Ele vai tirar os caras que ele acha que são mais relevantes aqui, para você não ficar olhando toda essa maçaroca de coisa. Certo? Como a gente não tem um plugin do backbone aqui, a gente vai usar o simplão, que é o que a Paula propôs. O que vocês acham que seria? Que vocês entenderam? Ouviram o que ela falou ou não? Se não ouviram, ela não vai repetir, porque eu quero ver se vocês conseguem deduzir. Exato. Então, é uma forma... Ah, isso vai, de fato, resolver? Não é tão simples assim. Um algoritmo de backbone, ele não faz isso. Ele é mais, digamos assim, esperto do que isso. Certo? Só que é o que a gente tem agora. Então, a gente vai usar essa abordagem. Certo? Deve ter um jeito de fazer isso no Citoscape. Mas eu não sei qual é e a gente não vai fazer com esse agora. A gente vai fazer uma outra técnica de pré-processamento. E eu vou introduzir ela, porque a gente vai fazer outras coisas nela também. Certo? Então, agora, vocês vão entrar aí no... Eu não tive tempo ainda de colocar no... É que eu tenho que instalar esse Bikerex, que é um negócio, lá no nosso site. Eu não tive tempo. Então, vocês vão entrar no Lab to Learn. Tá certo? Lembra do Lab to Learn? Se vocês não lembrarem, no Classroom tem um link que eu coloquei para ele. Tá certo? E aí, vocês vêm para a raiz aqui. Do Lab to Learn? E vocês vão entrar... É aquela coisa que a gente já fez numa outra aula, tá? Vocês podem... Não usem essa última testada estável, não. Usem a última disponível, tá? Porque a testada estável está com a imagem da aula anterior. Usa a última versão disponível. Aí, tenta essa daqui de cima. Se ela não rolar, dizer que tem muitas conexões, vocês aleatoriamente escolhem um dos caras de baixo. É aquele esquema que vocês já estão acostumados, né? Alguns deles, para mim, aqui já montaram. Tem outros que... Pongel, por exemplo. Não. Gésis, eu não sei. Conseguiram abrir aí? Nossa, abriu rápido, então. Que legal. Aí, vocês não podem trapacear, tá certo? Na verdade, é assim. Bom, como a gente já deu a dica, vocês vão entrar no número 2. Porque o número 2 é que o número 1 escondia a dica. O número 2 já tem a dica. Que é assim. Olha só. Bom, eu acabei de descobrir uma falha da minha abordagem, mas não vai dar tempo de corrigir. Então, a gente vai fazer essa abordagem com a falha, tá? É porque eu converti o arquivo no comma separated value. E comecei a descobrir que ele começava a engasgar por causa das vírgulas com vírgulas. Então, isso deu um problema. Eu tentei corrigir a tempo, não consegui. Então, a solução que eu dei aqui, ela é tosca. Mas ela vai funcionar parcialmente, tá certo? Nesse arquivo aqui, eu substituí... O que ele faz aqui? Ele está importando o mesmo arquivo lá da conferência. Só que eu transformei em vírgula. E, por isso, eu substituí todas as vírgulas que tem no nome das doenças por um underline. Underline. Hã? Tá? Ok. Aí, olha só. Eu usei uma técnica aqui, ó. Uma vez que você transformou isso em SQL, você pode fazer um select selecionando, por exemplo, quem tem peso de 0.8 para cima. 0.8 para cima processa relativamente rápido. E no meu eu vou tentar de 0.7. Mas se vocês quiserem, vocês deixam 0.8. Deixa eu ver quantos vão. 3.200. Acho que ainda vai, hein? Deixa eu ver 0.6. 5.000? 0.5. Deixa eu ver. É porque tem uma hora que ele sobe estupidamente. 0.4. 16.000. Ainda dá, hein? 0.3. Agora foi para 30.000. Espera aí. Se não tiver nada, quantos são? Espera aí. Deixa eu ver. Ah, são 133.000. É isso que dá uma zica, tá? 30.000 talvez ainda seja meio... Força bastante amizade já. Eu não vou para tanto, não. Ele só tira as arestas. Ele só tira as arestas. 16.000. Olha, a minha máquina é mais rápida que a de vocês aí, tá, gente? Então eu iria com o que estava com o padrão lá, que era 0.8. No de vocês, se vocês quiserem. Eu vou tentar na minha no 9.000, para ver o que ele vai dizer no 9.000. É 0.5. Eu vou tentar no 9.000. Então o que esse notebook faz? Esse notebook, quando você roda aqui, ele vai gravar um arquivo, tá vendo? E esse arquivo que ele gravou, ele vai gravar aqui e você consegue fazer um download dele, ó. Ele tá gravado aqui, ó. Tá esquecido. Então dizia G08, Eds. Ele tá G08 porque era 0.8 que eu tinha escolhido como padrão, né? Aí você pode fazer um download na sua máquina, tá? E você pode ler ele lá no... Você pode usar o filter, né? Só que aí tem que ver como é que materializa, porque eu quero que o plugin só processe esses daí, entendeu? É isso que eu não sei fazer ainda. Porque o filter... Você pode dar um degree filter ou um column filter. Você deve ter dado um column filter, né? É, column filter. Aí você vai lá e pega... Edge... Weight... E aí você colocou acima de 0.5, por exemplo. E aí você diz pra ele que você quer... Show, né? Select quer dizer que ele seleciona aqueles que atendem o filtro. Show, ele vai só mostrar. Agora, talvez aqui no chain... Não, não foi assim que eu entendi. Hã? Não foi assim que eu entendi. Não? O Select parece que ele tá clicando o filtro. Não, pelo que eu entendi, o Select, ele mostra todo mundo e só seleciona os que o filtro atende, não é não? Ou não. Não sei. Peraí, é entre 0... Se eu seleciono o Select, ele fala que ele seleciona 0, 9 e 9.742. É, então, ele dá um signal, né? Se eu faço um Show, ele seleciona 9.740. É, como é que eu materializo isso? Só se tem um jeito de fazer um subgrafo, por exemplo. É que eu não perdi tempo olhando isso. Como é que ele materializa isso? Pra eu aplicar o filtro de detecção só no subgrafo. Porque o problema é que ele começa a torrar o... O processador, se eu... É claro que daria pra dar um spot aqui. Não sei, talvez. Não sei. Talvez esse Chain aqui, entendeu? Ah, não. É Chain Together Filtering Operations. Bom. Se vocês conseguiram fazer direito... Então, agora, quando vocês derem o Open aí... Vocês vão abrir esse carinha que vocês criaram aí. Vocês fizeram isso? Cadê? Love to learn. O meu, eu tô usando uma versão... Não, não é isso. O que é o peso? O peso dessa rede, o que ele é mesmo? É a similaridade baseada em quantas doenças eles têm em comum... E a similaridade genética e de interação de proteínas. Não, quantos sintomas? Então, quantos sintomas? É porque essa rede é uma rede combinada. Mas se você... Eles criaram duas redes e combinaram. Uma rede... A similaridade é baseada em quantos sintomas as doenças têm em comum, ponto. Então, ele vai ver quantos sintomas aquelas doenças vão dar um peso baseado nisso. Só que essa que a gente tá usando aqui é a combinada de duas. Tem uma outra rede que eles fizeram em paralelo, que eles analisaram. Quais são os genes que são ativados por aquela doença, né? É naquela pegada lá que o Eric apresentou lá da... E quais são as interações entre proteínas. E aí eles fazem uma segunda rede que é baseada nessa similaridade de genes e de proteínas. E aí eles fundem as duas numa rede só. Vai ter doença com doença, o source é doença e o target é a doença também. É. É porque na verdade eles começam assim, ó. Eles começam... É, ele começa assim, ó. Aqui, ó. Esse desenho aqui que mostra como é que eles fizeram a brincadeira, ó. Aqui, ó. Cadê? Não, não. É, mas é importante. É esse aqui, ó. Eles... Primeiro eles fazem esse aqui, que é um grafo bipartido. Ele pega a doença e vê os sintomas que tem em comum. Tá vendo? E aí mapeia o grafo bipartido pra um grafo que tem doenças. E a aresta é quantos sintomas eu tenho em comum. Essa aqui são só doenças. Aí esse aqui é uma outra rede que eles fizeram, que eles... Que os nós também são doenças. E que... Quer dizer, na verdade inicialmente é o seguinte. Eles vão pegar os genes e as interações entre proteínas desses genes. Tá certo? E aí eles vão ver as doenças que pegam esses grupos aqui. E vão usar isso pra estabelecer a similaridade entre as doenças aqui. Aí depois eles fundem essas duas redes e criam aquele índice de similaridade que a gente tá usando agora. Ou seja, se duas doenças estão fortemente conectadas, elas têm muitos sintomas em comum e geneticamente elas são... É, elas, 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 digamos assim, disparam... Proteínas... É, é, é... Né, genes e proteínas... É, semelhantes. Vocês conseguiram ler a... Deixa eu dar um importe aqui no meu. Eu não sei com quantos vocês fizeram aí. Deixa eu ver se o meu vai dar conta com o tanto que eu coloquei. Eu não sei com quantos vocês fizeram aí. Bom... Ó, a minha rede deu isso aqui, ó. Eu vou tentar detectar a comunidade nela. Eu não sei se vai dar... Vai dar pedal, hein. Eu uso o famoso Child lá. Alguém me disse que tinha um jeito mais simples, eu tentei e não consegui. Quem foi que me falou que tinha um jeito mais simples? De colorir. Não veio hoje. Aí o cara falou, ah, tem um jeito mais simples esse que você fez, faz assim, 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 assim. Eu falei, tá bom, vou tentar em casa. Tentei e não consegui. Aí eu tô usando o Wait aqui, ó, no meu. Tá certo? O meu tem 9 mil. Eu não recomendo que vocês tentem fazer isso na de vocês, que essas máquinas aí não tem a capacidade da minha, tá? Essa aqui tem... É 16 GB, essa? É 16 GB e é um i7. A de vocês não deve ser isso. Ah, você tem que colocar, você botou o plugin? Você tem que botar um plugin chamado SciFinder, CYFinder. Instala o plugin SciFinder. Ó, você tá procurando o meu aqui, o ventilador aqui tá a milhão. Ó. Não, você pegou o outro. Você pegou o site finder. É o site finder, gente. Community Detection, eu tô usando o AddBitWins. Community Detection, AddBitWins. Aí eu tô colocando, só pra considerar o peso. E eu tô enviado o bigrafo. É o segundo. E aí você bota, descendo. E aí se a sua máquina não tostar, vamos ver se a minha consegue, hein? Eu não tentei com tanto nó, é porque com menos nó, eu vi que os grafos eles ficavam desconexos, aí não tinha muita graça. Vocês tão tentando com menos nó, né? Quanto vocês botaram? 0,7. 0,7? 0,7. Deixa eu ver como é que ficou a rede com 0,7. 0,7 eu acho que tá até legalzinho também. Deixa eu ver. Ah, ficou legal, né? 0,7 ficou legal. 0,7 parece que ficou bom, hein, gente? 0,8 que eu deixei não é tão bom. É bem rápido, mas não é muito bom, não. Ele fica os grafos meio separados. O pessoal fez 0,7 aqui, deu bacana. Bom, onde vocês já foi? O meu tá indo aqui, eu vou dar uma pausa nessa gravação. É, na minha eu tô na dúvida, se eu interrompo, é que essa barra de progresso, ela não é muito informativa. É, e aí pula. O problema também, que eu vi, é que você dá cancela e ele não cancela. Você tem que derrubar o negócio. É, eu acho que eu fui muito ambicioso e... Ah, o meu cancelou. Aleluia. Então, eu vou tentar com menos. Eu vou tentar com menos, porque... Eu só pequei aqui no meu 5. Vocês botaram 7, né? Eu vou botar 7 no meu, vai. 7 parece que ficou ok, né? Deixa eu abrir com 7. Olha, ficou até um desenhozinho aqui, olha. Nossa, ficou bonito, hein? Vamos ver. Ele devia ir bem mais rápido que a de vocês, né? A de vocês já foi? Já? Vocês estão colorindo? O cara que descobriu o método revolucionário de colorir não tá aí, ou não veio hoje, sério. Jura? Ele descobriu o método revolucionário e sumiu. O seu tá naquele de cancelar uma vida, é? Não tá aparecendo os subgrafos? É porque você deve ter escolhido a primeira opção, talvez e não a segunda, não é não? É que depende da opção que você escolheu lá na hora de gerar a comunidade. Você tem que ter escolhido a segunda opção, que é a que ele gera subgrafos. Não foi essa que vocês escolheram? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O meu já tá quase lá, hein? Música de fundo pra quem estiver assistindo o vídeo no YouTube. Música de fundo Chegando no final. Ó, aí gerou um trusilhão de grafos, não foi? Aí ó, vai gerar um trusilhão de subgrafos, certo? E tem mais coisas pra vocês saberem, porque a vida é isso aí, certo? Quem trabalha com grafos tem que entender que a vida é desse jeito, certo? Primeiro, que no style, ele vai dar aquele bugão legal, que ele não mostra nada pra vocês. Primeiro assim, ele gerou um monte de subredes, tá vendo? O meu, eu pedi pra ordenar de forma descendente pelo número de nós. Se vocês não fizeram isso, azar o de vocês, tá? Aí eu vou pegar a primeira, e quando eu vier no styles, ele dá esse bugão aqui que ele não mostra nada. Aí o que eu faço pra resolver o bugão? Então, eu escolho qualquer estilo e volto pro default. Aí ele mostra, tá certo? Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar no node table, aqui uma coluna chamada... Eu vou criar uma coluna, pode ser uma coluna integer, né? Que a gente vai chamar de... Community, por exemplo. Ah, não! Tem uma outra forma mais simples ainda, que eu descobri recentemente. Eu vou chamar ela de color. Eu vou chamar de color essa coluna. Mas vocês tem que botar em node table aqui embaixo, porque ele fica no add, geralmente, tá? Aí eu vou pegar uma subcomunidade dessa. E na verdade, isso é mais fácil do que o outro. Eu posso fazer assim, ó. Pera aí. Primeiro eu venho no style. Pera aí. Network é esse cara de cima. Eu peguei o cara de cima. E vim no style. Agora eu vou dizer que eu quero mapear no node, certo? Fill color. Eu vou escolher color, certo? E eu vou dizer que eu quero pass-through mapping. Pass-through mapping, quer dizer que eu vou poder colocar um código de cor na coluna color e ele joga direto no nó. Aí é mais fácil. Pra não ter que ficar toda hora e escolher. Lembra que eu tinha que dar um código, escolher, dar um código, escolher, dar um código, escolher. Esse aqui é mais pabuf. Ainda vai dar trabalho. Ainda é tosco. Mas é um pouco menos tosco. Fala. Deixa eu ver se eu voltei a gravar. Voltei. Tá gravando. Senão eu ia... Não é que eu tinha dado uma pauta, né? Tá cancelando ainda? Você vai ter que derrubar ele. Pode carregar tudo de novo. Vai. Pelo menos só essa experiência que eu tive que passar hoje umas 15 vezes. Até eu descobrir a medida certa. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar a primeira comunidade e vou... Você tem que dar em hexa. Eu dou sustenido, por exemplo, FF0000. É o vermelho. Ah, eu disse que a coluna era number, né? Eu me enganei. A coluna não pode ser number. Deixa eu ver se eu consigo fazer map column. Não. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Delete column. New column. E ela tem que ser string. Color tem que ser string, tá? Aí depois... De novo. Eu vou pra style. Ah, ainda tá com color. Ele ainda continua aqui. Certo? Legal. Aí agora eu vou pegar essa rede aqui. E vou colocar... Sustenido... FF0000. É aqueles códigos... E aí eu dou em apply entire column. Aí ele vai botar na coluna inteira. Aí se vocês olharem aqui... A comunidade aparece vermelha. Olha que lindo. Não é lindo isso? Vocês ficarem emocionados? Vocês estão quase chorando? Eu tô quase chorando aqui. Aí você vai pra segunda comunidade. Aí você diz que o color é... 00FF00. Por exemplo. Que é verde. Apply entire color. Aí você vai ver os... O verdinho ali, ó. Olha os verdinhos ali, ó. Tá vendo? Aí você vai pra terceira coluna e diz assim... Ah, esse aqui é... 0000FF. Que é azul. É red, green, blue. Apply entire column. Olha lá o azul. Olha! O azul é essa curva aqui. Tá vendo? Aí agora... Bora botar mais umas duas ou três, vai. Enquanto você tiver paciência. Aí você pode botar umas combinações. Por exemplo. Você pode botar... FF... FF00. Na outra você pode botar... 00... FFFF. Na outra você pode botar... Na outra você pode botar... FF00FF. Aí você já tem pelo menos algumas cores aqui. Tá vendo? Olha que lindoso. FF. Aí eu tô... Aí eu tô... Eu tô... FF00. Que tá com vontade de... FF00. Mas o JARN tá funcionando. FF00. FF00. Ó, faz assim, ó. Entra nos processos do Linux e derruba o Java. FF00. FF. 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 Conseguiram fazer isso? Vocês estão conseguindo ver essas comunidades? FF. 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 Eu não vou colorir todos, porque eu não tô com paciência pra colorir todos, tá certo? Aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte. A pergunta é, será que essas comunidades, elas combinam com os códigos do MESH? Ah, essa é uma pergunta boa, né? E agora, como é que vocês fariam pra resolver isso? A encrenca que vocês vão ver aqui, e aí vocês vão entender porque eu falei nisso numa aula, vocês vão dizer, obrigado André eternamente por ter falado sobre isso, é o seguinte. Eu não sei por que cargas d'água, ao invés de usar o código MESH, eles usaram a descrição no arquivo que eles compartilharam, tá certo? Se vocês são os autores desse artigo e estão assistindo esse vídeo e sabem português, vocês deveriam ter compartilhado o código e não na descrição, amigo. Porque esse código, essa descrição aqui, não dá pra eu fazer aquela brincadeirinha lá do MESH, tá certo? Mas como eu sou um cara muito legal, eu fui lá no MESH, baixei o arquivo do MESH e dei uma pré-processada pra ele ficar todo bonitinho, assim, fofinho, pra vocês poderem usar aqui. Na verdade, eu ia dar essa tarefa pra vocês descobrirem como é que vocês iam fazer isso, mas como já estamos chegando perto do final da aula, então eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá certo? A minha bondade é infinita, tá? Então vocês podem abrir o número 3 aqui. Vocês abriram o número 3? Aqui é 07. Vocês abriram o número 3? Eu vou mandar reprocessar tudo de novo. Restart and run all. O que que eu fiz aqui no 3? Isso aqui eu deixei no notebook pra vocês verem. Aqui tem que ser 07, ó. Se você fez 07, aqui você tem que botar 07 também, tá? Deixa eu mostrar o que eu fiz pra vocês entenderem, tá? É por isso que eu gosto de SQL, mas o Pandas é tão bom quanto se o cara for fluente em Pandas do mesmo jeito que eu sou fluente em SQL, tá certo? Pandologia. Hã? Tá a língua de Pandas. É, exatamente. Pandologia. Então, olha só. O que que eu fiz aqui? Bom, primeiro eu resolvi o seguinte. Os nossos amigos usaram a descrição ao invés do código. E o que eu descobri é que no MESH tem mais de um termo que tem a mesma descrição. Não é lindo isso? Isso é sensacional, assim é maravilhoso. Não é uma chave primária. Por quê? Porque o MESH, ele é hierárquico. E muitas vezes o mesmo elemento pode acontecer em duas hierarquias, certo? Então, o MESH pode ter descrições equivalentes. Então, fazer o MESH pela descrição não é uma boa forma de fazer isso. Mas, como os autores compartilharam só a descrição, eu tive que fazer um salamingue, certo? Então, o salamingue, ele funcionou da seguinte maneira. Vamos lá. Primeiro, eu peguei sempre o primeiro. Esse MESH first, eu peguei o primeiro e pronto. Qual o critério que eu ia usar? Não tinha critério. Eu peguei o primeiro. Para poder ter uma descrição só de cada termo, tá certo? Agora, André, por que você não criou um view? Você criou um table aqui, certo? É porque eu precisei colocar esse primary key aqui, porque senão depois os processamentos subsequentes iam ficar super ineficientes, tá? Eu testei isso, o bicho demora muito. Então, na verdade, isso aqui é parecido com o view, só que eu criei uma tabela e alimentei essa tabela com esse select. Esse select fez o quê? Ele pegou da tabela original do MESH o termo e o primeiro, e eu agreguei por termo. Ou seja, ele só vai ter um item de termo para cada um. E aí, o código, eu peguei o menor. Menor aqui não significa absolutamente nada, porque o código não é um número, o código é um texto. Eu não sei nem que critério que o SQL usa, mas para mim não importa, porque aleatoriamente eu ia pegar um dos códigos, certo? Então, isso vai gerar uma tabela com somente um exemplar de cada termo e o código na árvore, certo? Bom, aí, uma outra coisa que eu tive, aí eu fiz aqui o MESH DEDUP, eu fiz o seguinte, eu fui lá, peguei esse camaradinha aqui, fiz um join com a minha tabela, para poder pegar os outros campos, tá? Pegar todos os outros campos, porque eu poderia usar embaixo, né? Então, eu fui lá e peguei todos os outros campos, certo? Bom, maravilha. Aí, agora, o que eu fiz foi o seguinte, eu precisava avisar para o CITOSCAPE, agora eu preciso de uma tabela de nós. O que é uma tabela de nós? É uma tabela que eu vou ter que ter a chave do nó e atributos a mais que eu queira. Nesse caso, é o código do MESH, certo? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei a tabela que tinha as arestas, eu usei esse UNION para juntar as duas colunas em uma coluna só e eu tirei as duplicadas. Então, essa tabela, ela vai me dizer todas as arestas que estão disponíveis, eu vou filtrar só as arestas que estão disponíveis nesse grafo. Porque eu peguei o SOURCE e o TARGET, botei tudo em uma coluna só, só aqueles que tem acima de 0,7 nesse caso, e fiz um MERGE, esse UNION, né? O UNION, ele vai juntar tudo e vai gerar uma tabela só com esses termos. E aí, eu fiz um JOIN desse meu termo com a primeira coluna do MESH, tá certo? Por que a primeira coluna do MESH? Porque vocês lembram que ele usou só a primeira coluna, né? Para fazer lá o negócio, né? Então, eu só fiz o JOIN com a primeira coluna, eu não fiz JOIN com outras colunas, eu só usei a primeira, tá certo? E aí, eu gravei essa tabela. Então, que tabela foi essa que eu gravei? Eu gravei a tabela que tem o termo e qual é o código do MESH desse termo, certo? Bom, tendo feito isso, a gente vai agora entrar aqui e vai trazer esse dado a mais que eu importei para aqui dentro. Então, que dado a mais é esse? Isso aqui, o termo, eu tenho lá já, né? Cada aresta, ela é identificada pelo termo. O que eu estou querendo agora é esse código aqui do MESH, tá certo? Então, eu quero enriquecer a minha tabela, os nós da minha tabela, com esses termos. Para enriquecer uma tabela, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu venho no Node Table. Estão vendo o Node Table aqui? E aqui embaixo, ele tem uma opção de importar. Essa opção de importar, ela permite que você acrescente coisas na rede que já existe, tá? Então, eu venho para importar, eu tenho que estar no Node, tá gente? Porque eu vou importar dados para o Node. Eu vou em Import. E aí, eu vou escolher a tabela que ele exportou. A tabela que ele exportou, que vocês vão ter que baixar aí, se chama Symptoms de Zias e G08 Nodes. Aí, eu vou dar um Open, tá certo? Bom, aí, ele já reconheceu que eu tenho colunas da tabela de Node. Node Table Columns, tá vendo? Aí, ele pergunta, o que você quer usar como chave para ele fazer a associação? Eu uso a tabela, pode ser Shared Name. Eu pensei que tinha uma tabela Name, não tem, mas pode ser Shared Name, tá certo? E é só isso, tá? Aí, quando vocês derem, eu botei para ser Case Sensitive, não, não é Case Sensitive, eu tiraria. Ele estava sem. Ele não é Case Sensitive. O que vocês vão perceber, é que ele mapeou aqui os Mesh, tá vendo? Ah, André, mas ele não mapeou para todo mundo. É, eu não sei porquê, eu não tenho a menor ideia porquê, tá certo? Tem algum bug aí no meu algoritmo que ele não mapeou para todo mundo. Depois eu vou descobrir porquê que foi. Mas vocês já pegaram a ideia como é que é, né? Aí, o que a gente vai fazer agora, é que a gente vai colorir de acordo com essa coluna. Para quê? Para a gente poder ver se existe uma correspondência entre a codificação que o Mesh está dando e a codificação que está sendo usada aqui. Então, eu posso tomar um exemplo, esse C14. Eu posso colorir esse C14. Aí, você vai falar assim, mas André, como é que você vai colorir o C14 se já está colorido por esse outro aqui? Como é que vocês fariam isso? Vamos ver se vocês são espertos. Esse aqui, ó, FFFF é o amarelo, é o red green, é o amarelo, é o amarelo. Então, é essa galera aqui, ó. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem. É essa galera aqui, ó. Como é que eu veria o código do Mesh e o código do cluster? Alguém imagina? Tem uma forma mais simples ainda do que isso. Pode ser a cor da label ou pode ser a cor do contorno. Certo? Então, eu vou aqui para Node, tá certo? E aí, eu tenho o Border Paint, que é a cor do contorno, tá certo? Primeiro, eu tenho que dar um Border With, tá? Eu tenho que ter uma medida de borda aqui. Vamos ver dois se funciona bem. Pode ser mais até do que dois. Acho que uns quatro, vai. Pronto. Agora, ele está com uma borda. Aí, agora, o Border Paint, eu vou selecionar a coluna de Mesh, certo? E eu vou pegar um Discrete Mapping e vou... Primeiro, aquele C14 aqui, ó. Gente, desculpa. Eu não sei um jeito mais eficiente de fazer isso, tá certo? Aí, aqui, eu vou botar... Sei lá, eu vou botar um verde, vai. Só para a gente dar uma olhada como é que ficaria. Então, esse C14 seria verde, tá? Aí, vocês conseguem ter uma percepção visual, aqui, olha... Da correspondência entre o código Mesh, C14, que está de verde aqui... E a clusterização que vocês fizeram. Tá? Então, o que que isso está me dizendo, né? O que que é o C14? Vamos lá. Vamos ver o que que é o C14. Tá? Vamos fazer um Select aqui para ver quem é o C14. Select... É... Asterisco From Mesh Where Terminal, né? Tree É igual a C14. Vamos ver quem é o C14 aqui. São doenças cardiovasculares. Tá? Então, o que que isso aqui está me dizendo? Olha, se você olhar aqui, olha... O que ele está me dizendo... É que as doenças cardiovasculares... Tá? Elas têm... Sintomas muito próximos... Tá certo? E elas disparam um conjunto de genes e interação de proteínas muito próximos. Tá certo? Aí eu posso voltar para cá, olha... Aí eu posso voltar para cá agora e olhar de novo a minha tabela... E tentar pegar um outro grupo aqui, ó... E tentar olhar o grupo e ver o que que pode ser interessante eu olhar. Por exemplo... Por exemplo... O C16 está bem prevalente aqui nesse aqui, tá vendo? Então, bora colorir o C16... Então, eu vou pegar o C16... Style... C16... E eu vou dizer que o C16 vai ficar vermelho, vai... Então, aí vocês vão perceber... Mas, peraí... Deixa eu ver se o C16 não é prevalente na comunidade que é vermelha... Senão eu não vou conseguir ver nada, né? É... Eu acho que o C16 é prevalente na comunidade que é vermelha... Então, peraí... Deixa eu... Deixa eu escolher outra cor que não seja vermelho, né? Talvez um amarelo... Deixa eu ver... Olha lá, ó... Aí vocês começam a perceber... Que há uma certa correlação entre as coisas, né? É claro que eu recomendo fortemente que vocês leiam o artigo... Porque eles vão explicar melhor, né? Como é que esses achados... Eles se casam, né? Mas o que é bacana ver aqui... É que vocês estão vendo uma forma... De usar um modelo emergente... Para descobrir um conjunto de propriedades... Que foi classificada manualmente, né? Então, teoricamente... É... Se eu olhasse só essas similaridades... Eu poderia descobrir coisas sem... É... Vocês estão vendo que isso aí é quase como se fosse o que a gente chamou de não supervisionado, né? A máquina consegue... Usando esse modelo... Né? Tirar conclusões... Que se aproximam... Das conclusões que... Um... Um sistema controlado como o MESH chegou à conclusão, tá certo? Obviamente, esse ensaio que a gente fez aqui na sala... Tem todas as limitações, as aproximações grotescas que a gente fez... Por exemplo... A gente usou só um corte de similaridade ao invés de usar o... O backbone... A gente fez algumas aproximações grotescas, assim, né? A gente usou uma comunidade baseada em... É... É... Add betweenes, tá certo? Aí a gente tem que interpretar o que significa isso... Para ver se essa é a melhor forma de detectar comunidade... Que representaria o que a gente quer... Talvez tenha outros algoritmos de detecção de comunidade... Que seriam mais apropriados para esse propósito específico aqui, tá? Então, pode não ser a melhor opção, tá? A gente usou ele porque ele estava aqui à mão... E porque ele é rápido, etc... Tá? Então, novamente, só lembrando... Isso aqui foi só para a gente realmente... Praticar um pouquinho o negócio... Aprender a usar a ferramenta em situações adversas... Né? Mas não foi para vocês tirarem conclusões científicas profundas... A partir do que a gente fez aqui... Tá certo? Perguntas? Tá bom... Então, como eu vou... Eu vou publicar hoje... O trabalho de vocês vai ser... Encontrar... Eu vou... Eu tenho um repositório que eu vou mandar... Que ele já tem alguns desses bem organizadozinhos... Mas é um artigo que tenha dados compartilhados... E você vai tentar reproduzir parcialmente... O que o cara fez... Quando eu digo parcialmente... É por causa de todas essas dificuldades... Vocês viram aqui que tem... Para reproduzir... Não é fácil... Então, vocês vão ter que... Né? Beleza? Legal, gente!